Ai, amiga, que cara triste é essa? Gente, você não sabe. Ontem aquela gente cheirosa que nunca entra aqui na cozinha veio, levou pra varanda, me deu uma surra em público. Hum, eu também tô toda amassada de tanto apanhar com colher de pau. E essa aqui só voltou hoje do concerto? Ai, coitada, não é só ir bater com raiva por causa da cordela. Pois é, só a moça que trabalha na cozinha trata ela bem. O povo lá da sala batia nela e xingava sem dó.